Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre arrogância e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de arrogância Substantivo feminino Prepotência Atitude de quem se sente superior aos demais ou da pessoa que assume um comportamento prepotente, desprezando os outros. Sinônimos de arrogância Arrogância é sinônimo de estupidez, presunção, ousadia, altivez, empáfia, descortesia, rudeza, desconsideração. Antônimos de arrogância Arrogância é o contrário de polidez, atenção, amabilidade, delicadeza, obsequio. Submissão Humildade Definição de arrogância Classe gramatical Substantivo feminino Plural Arrogâncias E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.